Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor. E por que as pessoas vão à igreja? Elas vão com um objetivo, com um interesse. Elas não vão de coração servir ao Todo-Poderoso Deus. Geralmente o interesse delas é financeiro. Aí elas chegam com um objetivo da igreja, querendo bênçãos, querendo carro, querendo casa, querendo emprego. Mas no caso, Deus é o nosso Deus. Ele está quieto, ele está trabalhando, mas a pessoa não sabe esperar, ela murmura blasfema, ela desiste de ir à igreja, ela sai da igreja. O motivo é ela não ter conseguido a bênção no tempo dela. Este é o principal fator preponderante nessa situação. A pessoa não consegue a bênção no tempo dela, ela quer tudo no tempo dela, ela não sabe esperar, ela quer a bênção, ela quer a bênção. Mas, opa, o tempo é do Senhor, ela não sabe ficar lá adorando, louvando, exaltando ao Todo-Poderoso, fazendo a vontade de Deus, ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer formatizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas ela não sabe fazer isso. Ela acaba saindo da igreja, deixando Deus, parando de orar, parando de louvar, parando de glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. E fazer o quê? Ela quer ser salva ainda? Nisso pensar e fique na paz do Senhor. Amém. Amém.